Eu não quero saber Já vou, meu amor é carnaval Já vou, meu amor é carnaval Já vou, meu amor é carnaval Já vou, esquecer da vida Tão sofrida, tão sem dor Pelo dia clara A noite chegada Com a cacique andando Pelo dia clara A noite chegada Com a cacique andando Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Já vou, meu amor é carnaval Já vou, meu amor é carnaval Já vou, esquecer da vida Tão sofrida Tão sem dor Pelo dia clara A noite chegada Com a cacique andando Pelo dia clara A noite chegada Com a cacique andando Láda da�a Láda lá ainda Láda lá ainda Lá da lá ainda Lá é lá ainda Lá ainda Gualem O Independent Obrigado.